Oi gente, bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Ai gente, eu tô começando aqui o dia tomando meu cafezinho preto. Vocês viram aí, né? Que eu já preparei uma calabresa pra comer com cuscuz. E vamos embora começar esse dia. Ó gente, mais um dia. Acabei de varrer aqui, ó. As meninas tão ali brincando, Elvirinha, Darlezinha e tudo limpinho, ó. Acabei de varrer e é o tanto de folha. Aí aqui foi na vizinha que juntou aqui. E tem vários dias que tem folhas aqui. Gente, eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu comprei pras meninas tá lanchando. Mostrar aqui pra vocês. Eu comprei esse saquinho aqui de pipoca porque todo dia elas pedem pipoca. Aí pra não tá comprando todo dia eu comprei. Pra dar uma vezinha perdida. Esse saquinho aqui completo. Aí comprei isso aqui pra elas comerem amanhã. Aí uma bolacha dessa daqui pra assar, pra tomar com café. Que é bem gostosinha. Essa bolachinha aqui. Aí comprei dois coisinhas de todinho. Tá faltando uma aqui porque Elvira já tá tomando um. Aí foram seis todinho. Que é pra dar de levar de lanche pra escola. Ela também já tá tomando um. Aí uma acetona. Que eu tô precisando tirar os esmaltos da minha unha. Um reparador. E esses coisinhas aqui de liguinha de cabelo. Pra tá amarrando o cabelo tanto de Elvira como de Darlene. Aqui é um muro da casa da minha sogra. Aqui em São Centro. Ainda tá tendo manga, tá vendo? Então, essa daqui tá madurinha. Vou colocar aqui no cantinho. Que eu acho que tem mais. Aí tem esse pé de manga, ó. E tem o pé de abacate. Mas o pé de abacate ele tá envergando pra lá. Tá todo em fora, tá vendo? Vamos ver aqui se tem mais. Alguma manga. Ó, essa daqui tá boa também. Eu vou tirar. A molinha já. Eu gosto de manga meia verdinha assim, sabe? Só que essa daqui já tá bem madurinha já. Essa daqui não tá prestando não. A gente tirou bastante manga daqui. Eu tô aqui já ajeitando o almoço. Coloquei o peixe aí no fogo, como vocês viram. Tá certo? Aí tô fazendo aqui um cuscuzinho também. Vou fazer macarrão. E vou fazer um suquinho. Tem suco de acerola, mas eu vou fazer também um suquinho de manga pra dar lindinha. E alvira, tá certo? E tô gravando aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa o like de vocês. Comentem aqui no vídeo. Vou deixar passando também na telinha meu Instagram. Caso você não siga lá seguir. Tá certo? Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Já preparei aqui a saladinha, ó, é a cebola, tomate e alface, um pouquinho que só é pra eu e Flávio que como. Ó gente, aqui eu tô fazendo um suquinho de manga, as mangas que eu colhi lá no pé de manga. Se inscreva no canal. Gente, aqui eu tenho acabado de dar banho nas meninas, aí arrumar o cabelo. Gente, sempre é uma luta. Todas as vezes que eu vou lavar o cabelo de Darlene ou pentear, ela chora muito. Às vezes chora, às vezes fica sem querer pentear o cabelo. Mas é assim, tá certo? Tchau. 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 Tchau.